Presidente da Assembleia e hoje primeiro secretário, como de uma postura mais firme, mais dura. Muitas vezes o senhor disse não ao governo do Estado, muitas vezes o senhor saiu lá do seu gabinete e foi até o governo discutir lá e dizer para a Maura, ó Maura, desse jeito não dá, a Assembleia não vai votar, pega esse processo aqui, esse projeto aqui, refaça ele, porque desse jeito o senhor comprou algumas brigas pessoais com o governo. O senhor acredita que o atual presidente, o deputado Max Russe, ele vai ter essa mesma postura, ele vai adotar esses mesmos critérios preservando a Casa de Leis? Bom, ele foi eleito com esse intuito, nós o elegemos, nós votamos nele com esse intuito, de que ele defenda a primeira casa, primeira casa inclusive sobre os interesses dele. Ele tem que primeiro defender a casa, depois os interesses do deputado. Eu fiz assim enquanto presidente, primeiro defender o interesse das casas e da maioria, depois o meu. Ele não pode aí começar a sair aí cooptando gente, para formar uma base, para ele ter 80 mil votos, aí não dá, inclusive já avisei ele hoje. Presidente, o senhor muda a sua postura ou nós vamos romper. Se ele sair só fazendo campanha, não é hora de fazer campanha, é hora de defender a casa, defender os deputados. Então, essa é a minha posição, esse é que eu acho que ele deve ser e que eu espero, que nós elegemos ele com esse pensamento, porque o Max tem experiência, foi prefeito, foi secretário, tem um trânsito, uma relação fácil de mexer, é uma pessoa fácil de lidar, mas ele não pode deixar o poder subir na cabeça e a vaidade ser maior do que a obrigação dele, que é defender a casa.